Música Chegou a hora da sua gente junta e ela me está se apontando Eu fui a pênis pedir a patrueira para me ajudar Salve o morro do vintém, pendura a saia que eu quero ver Eu quero ver o tio, só toca a bandeira para mim sambar O tio Sã está querendo conhecer a nossa patucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar nos grupos, a carajã e a barata Na casa branca já não sobra por causa de erro e edad Brasil, esquentai-vos os pandeiros e iluminai os terrenos Que nós queremos sambar A criança é uma liga diferente, muita espera e muita gente Para onde te matar? A do praga reunir nossos valores, pastorinhas e cantores Expressão que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentai-vos os pandeiros e iluminai os terrenos Que nós queremos sambar Brasil, esquentai-vos os pandeiros e iluminai os terrenos Que nós queremos sambar O tio Sã está querendo conhecer a nossa patucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar nos grupos, a carajã e a barata Na casa branca já não sobra por causa de oiô iaiá Brasil, esquentai-vos os pandeiros e iluminai os terrenos Que nós queremos sambar Há quem sabe diferente de outras terras Outra gente no barco e no rio de matar Matucada reunir nossos valores, pastorinhas e cantores Expressão que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentai-vos os pandeiros e iluminai os terrenos Que nós queremos sambar Brasil, esquentai-vos os pandeiros e iluminai os terrenos Que nós queremos sambar Oh, oh, 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 sambar 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 Oh, amorn